O grupo utiliza as cariças de química para dar efeitos especiais às cenas da peça teatral. Assim, ao mesmo tempo em que a peça entretém o público, aspectos das ciências são ensinados por meio das explicações. Este ano, apresenta no Ciência em Sena, Capitães da Química, adaptação e montagem do fonáticos da química, a partir de texto básico adaptado na obra do Jorge Amado, Luiz de Souza. Direção Luiz de Souza, apoio técnico-administrativo Antônio Galtiero Arias Faltunieri e Anne Gaviela Dias Santos Valdeira. A peça é uma adaptação livre do texto do livro Capitães de Areia de João Gaviela para ser uma peça teatral como educativa. Assim, além da adaptação teatral à obra, é incluída a adaptação de experimentos químicos que se adequam às situações que aparecem no texto e que apresentam efeitos núdicos e interessantes como explosões, mudanças de cores, alterações do tom de urboses, desaparecimento, transformação de materiais, etc. Os princípios e os fundamentos dos experimentos usados são didaticamente explicados ao público durante o espetáculo, aproveitando o interesse que o efeito múltiplo causou, o que facilita a sua absorção. O resultado é um espetáculo útil à educação, tanto para incentivá-lo em pila de nossos grandes escritores, como por permitir de forma geral o ensino de química, de forma agradável e pós os ambientes tradicionais de ensino. Tanto a profissionais e estudantes da área, quanto aos leitos no ação. Com vocês, o grupo Fanáticos da Química. Aplausos 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 • Um bicho escuro Primos falar um pedro também, mas escravos fora dessas Tem que encarar isso todo dia Pura cachaça. Sabe suco. Isso aqui é um absurdo! O que é que está acontecendo aqui? O cara não pode ter. Né um minutinho de descanso aqui nesse negócio aqui, aparelho. O que é que está acontecendo aí, meu irmão? Enquanto você está aqui dormindo no banco de praça, Pura cachaça, o país está se acabando. Não tem condição não. Você não tem que saber não. Você tem que ver se é mesmo assim comigo. Não tem condição não. Está difícil aí? Não tem nenhuma condição não. É desgraça que é uma desgraça. A energia elétrica vai aumentar 200% no próximo mesmo. A polícia. A polícia. A polícia. Mas, meu amigo, vem aqui, peraí. Vem aqui, vem aqui. Bate os pés ali, que vai entrar na minha casa. Você tem que bater os pés. Você tem que ver. o dinheiro é uma bata franca para a minha homina e responde. Você está vendo essa energia aqui? Você está pensando que eu pago algum tipo de renda aqui? Quem paga aquele, esse povo é o que? Esse é o povo que paga É o povo que paga, não paga nada não Sabe qual é? A única... Ela é minha, que eu uso Vou dizer qual é pra você Cachaça Só não esquecer que a NGF é só que paga, né? Com certeza Isso é um absurdo mesmo, não tem condição não Vagabundo desse, já que você viu com a NGF Vamos deixar pra lá, que eu tô ficando estressado Olha isso aqui, olha A gasolina vai aumentar cinquenta por cento na próxima semana Não tem condição não Olha aqui, olha aqui Olha isso aqui, olha Meu dano forte Meu povo Cachaça Eu já vi Não dá pra conversar com você não, hein? Não, não, não Mas eu percebi que você gosta muito de cachaça, né? É bom Tá bom Tá bom Eu tenho uma notícia aqui pra você então Pode ligar aí Tenho uma notícia? Tem uma notícia? Olha aqui, olha A cachaça vai aumentar cem por cento na próxima semana Cem por cento Não é história aí, né? Eu vou lhe explicar Vou lhe explicar Explica aí, explica aí Explica aí esse negócio aí Com dois reais Só vai dar pra você comprar Uma dose de cana e cinco pães O que é que é? Meu nome é que eu vou pra mulher com esse negócio aqui Agora eu vou pra mulher com o pinho Agora você acaba mesmo de verdade E agora? Pera aí, pera aí Só pra cháça É com as pães? É assim que mora Uma dose de cana e cinco pães? Não, mas não tem pra pensar no mundo de pães É impossível atrasar com você Agora eu vou fazer o seguinte Já que você não liga pra notícia no país Eu vou dizer a notícia aqui do nosso bairro Deixa eu ver aqui, ó Cê sabe que as meninas Que as moleques Que ficam correndo lá pro outro Que as telecoentas Escatando aqui É isso E 24 anos de pão a alma aqui É criança, pai? Não é ele que paga pra mim, não Ó, você conhece O comentador José Gordofredo? Conheço demais, ó Conhece? É dentro daquela novela da empresa Que José Gordofredo? Sabe o que eu tô falando de novela? Ô, mano José Gordofredo Que mora na dobra da esquina ali O comentador também É, aquele leão na rua É, né, José? É o dos homens mais importantes pra minha vida Sem ele Eu não existo É o dono do palco Que dono do palco? José Gordofredo, né? Mas eu não sei que eu tô falando de jeito importante também A questão é a seguinte Aqueles telecrates Roubaram 5 mil dele, né? 5 mil da casa do homem que é salva? Papai, mas não tem falta pra ele não Porque ele tem dinheiro demais Ah, e deve só ter dinheiro pra roubar, hein? Não, mas ele não vai fazer falta Mas eu tô mais revoltado Ó, vem dizendo aqui Que durante uma salva Espaquearam os seus empregados e jardineiros Enquanto o rapaz trabalhavam? Ainda vou seguir Porque essa é uma coisa O que é que a polícia dessa cidade vai fazer isso, amigo? Meu amigo, o delegado Eu só tenho uma foto com esse na frente E o que é que ele vem e foi girar? É o único negócio que não é vagabundo, rapaz O cabalagem não é pra existir, não É que, ô, o delegado Estava dizendo que esse homem aqui é o mais mal Autorità das caras aqui, rapaz Eu sei que todo mundo só faz uma semana Que desmengou Vá falar aqui Fedore Tira o senhor daqui Que desde que eu cheguei E parei meu jornal Ele tá me importunando Cala a boca Eu vi vocês dois Falando mal da polícia Falando que iam fazer Usar em relação aos capitais da Quim Não, não falei mal da polícia Cala a boca Cala a boca Cala a boca Primeiro O senhor juiz de menores Tem que dar o mandato pra prender o menino Meu amigo Eu sou advogado Eu conheço a lei Eu sou delegado Eu conheço a lei Ó, vou dizer o seguinte Vocês, os policiais Tem que prender esses delinquentes Pra se os juiz de menores Fazer alguma coisa Não conheço a lei Eu sou advogado Passando aí O AB O AB Eu passei Minha carteirinha Pode ser piada O bem que passou e não sei É piada Tem condição não Ó, AB A organização dos alcoólatas do NIP O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é que ele fala com essa senhora? Oh Oh, senhor delegado Vem dizendo aqui, oh Que quando os senhores prender esses menores O senhor juiz de menores Já tem um lugar muito bom pra eles É uma formatória Caminho do céu Caminho do céu Caminho do céu Tem tubogão nesse Caminho do céu Tem tubogão Que eu vou mandar meus filhos do inferno pra lá Já passei um tempo lá de férias Que tão bom que é Tá doido? Um ótimo lugar Eu tô pensando de férias pra lá Eu acho que eu Me desculpa que ele tem uma missão Mas eu não vou deixar de ouvir tanta besteira que o senhor fala O que é essa mulher? Vai me pôr com uma Me pôr com um ADG Tão do fogão que ele tá me portando Me chamo Maria Ricardinha E o meu filho estava preso naquele reformatório Que o senhor todo fala bem O que é essa mulher daqui? Eu me bates Olha, senhora Eu não acredito nisso que a senhora tá falando não Nem eu Nem eu Pois o senhor pergunte ao padre José Pedro Eles levam a carta para o jornal Descrevendo todos os avórios de lá Padre José Pedro? É esse mesmo Da capela Nesse jornal aqui? Nesse jornal aí, procurei Na carta O procurando não é porque eu acredito da senhora não Não é porque eu acredito do padre Vamos procurar aqui Tem mesmo? Padre José Pedro Padre José Pedro Padre José Pedro Me batizou Me batizou não, né? Ele me batizou Deve ser velho Deve ter credibilidade Muita Então eu vou ler aqui ó Essa carta Pra ver se o negócio fica melhor esclarecido Vamos ler Senhor delegado Vamos me acompanhando aqui Opa Ó Ele diz o seguinte ó Tendo lido No vosso conceituado jornal A carta de Maria Ricardina Que apelava para mim Como uma pessoa que podia esclarecer O que é A vida das crianças daquele informatório, certo? Ele diz o seguinte ó Que deve Teve que sair da obscuridade aqui Ele se encontrava Para vir dizer aqui ó Que parece que essa mulher tem razão Parece? O que é isso? 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 Ele diz o seguinte ó Que essas crianças Eles são tratadas como férias nesse reformatório Eles recebem ó Castigos duramente ó São castigos verdadeiramente desumanos Certo? Ele diz o seguinte ó E diz Que se ele Continuasse A falar Todas O que acontece naquele informatório Daria um monte de ofensas e dúvidas Que estaria nessa carta aqui Parece que daria uma coisa Na escada Me errar Olha só Parece que a senhora tem razão Eu falei que eu tenho razão Aquele reformatório não serve pra nada Era pra ser fechado Eu achava que era boa O informatório Eu já tinha essa minha senhora Por que autoridade A senhora me fala Meus agradecimentos M.E.L. Meus É doce Um gato de carinho E amor Autoridade Capulho Um gato de carinho Amor Uma ovo Aqui não gosta do cocino de água Ela não gosta de uma mafada Que? Safada Safada Ela me ofendeu em público É 40.000 40% de meu Se você assinar eu gosto A senhora Você fez muito E você fez Paridora de ladrão 100 mil Paridora de ladrão 100 mil 400 mil Se você assinar eu gosto Mas o advogado ladrão Advogado ladrão 100 mil Quais É doce A senhora Estrela Ela tá Aplausos 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 Mas será possível? Ora, eu quero ir ver o Jornalipais e ver essa mulher que vai... Você não vai ficar suor assim, não? O que você fez aí, rapaz? O que foi que eu fiz? Vamos explicar o que eu fiz. Quando eu coloco aqui a sua cachaça Inclusive, eu acho que ela está bem com ela Desculpa, certo? Ela está no estado livre, quando você agita Passa... Ocupando todo esse cliente aqui Certo? Quando eu fiz um tosse queimou ela A pressão aqui se torna grande E ela sai alta para o cidadão, fazendo esse som, rapaz Você quer saber de uma coisa? Eu já estou de saco cheio de você Já estou de saco cheio daquelas duas mulheres E daquele telegato sem vergonha Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Bora, bora, pessoal, essa é uma salva Bora, bora Tchau, não é o meu adorante! Com uma droga! Com um nome também o almoço do Eita! Se calma aí, malhação! Você pode sair estudando o colo desse jeito não! Se você for mal, cadê a boca de pastura, não quiser vai comer? Ei, velho, sai por calma, a gente tá lidando com todo mundo e até o novo dia até direito. Não quer ir até o lugar pra dormir, esse é que é o mesmo. Direito? Hoje é o direito a revogado, com esse os traficos, não vai vir a posada? Olha aí, Renan! Vamos lá. Aplausos Aplausos Se eu passo a perna Eu vou passar o seu ladrão Aplausos Camarada, eu posso até soltar essa perna Mas se você prometer sair daqui Com seus parceiros que eu tenho nunca mais ousado Eu prometo, eu prometo, eu posso ser ladrão Posso matar, posso roubar, mas seu palavra só deixa, Matos Esse ninho disse seu amigo de Robson saia Eu sou de Cametão Fala o meu antulito agora Aplausos Aplausos Rei, rei, rei Pelo nosso rei Debra aí Debra aí Eu não quero ser chefe Nem rei de ninguém Vamos deixar pra descer de amanhã pra cabeça mais fria Rei, rei, rei Pelo nosso rei Debra aí Debra aí Eu não quero não, mas já que vocês estão nos sentidos Debra aí Debra aí Vamos deixar Como é que vai ser isso? Pega aliado do coração Pode pegar Pega aliado do coração É a gente que vai ter rei de ninguém Bota aí Bota aí É surte morante? Fique na surte Vai beber essa Vamos só pra aqui O nosso desejo Se mudar de cor Eu mereço ter um chefe Se não 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 Vai Se não Se não Mano Vixe Marina Sempre Vamos escolher aqui Vai Sou eu Sou eu Meu irmão Olha Olha Vixe Tem do lado E aí vem o chefe? Rei, rei, rei! Parou! Ah, disse que ia pra Bébrio e a Bébrio e a Bébrio... Pronto, parou! Parar! No Bébrio e a Bébrio. Parou! Pronto, vamos dormir que amanhã nós temos muitos índios, vocês sabem? Vamos dormir, nós estamos andando e a Bébrio é melhor. Você não sabe a Bébrio? Mano e a Bébrio? Tchau! 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 Aí ó, um advogado, meu parceiro correndo, gritando no meu peito de cachaça, aí eu roubei Ó, aproveite Ó, esse é o meu advogado Esse é o que sabe olhar pra esse negócio Isso é, isso é o que eu tô olhando Ó, meu André, ó, tá fazendo não? Faleçando? Gostou do meu não? Você gatinha viu? É, né? Ah, tô louco Pra falar, velho O que é o macho? Macho, é? É, né? Ah, velho, né, ó Se eles soubessem? Né, ó Xander, né, que foi doido E nem de bispo e de motores Só quem foi Ah, mas em que bispo tu roubou isso? Foi vitrine, não Se tivesse sido vitrine, não Tinha cifrasco Tirei um lezado, sabe? Lá do Ceará Muito fodido, sabe? Nem fomos do céu Fui na hora do carro Que era o meu dedão, ó Fiz carneiro Que eu não soubeixo Que era ser beleza Mas, peraí Tu arrisou o caderno com uma portaria dessa, é? Um troço feio desse E ainda por cima de plástico E dentro do negócio Ainda tá decidado, velho Que tu tenha o preconceito Eu gostei, tá acabado em um cimeiro Peraí, ó Vamos lá nos demais Não vai nada, não Por que você? Tô pegando aquela menina ali, ó Tá perto ali, ó Fica vendo o olho Ela gosta Eu gostei, tá acabado Tu tem nada Não vai nada Que tá acabado em um cimeiro Que tá acabado em um cimeiro É bonito Segura Segura Tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau É o interesse dele mesmo, não fala nada. Porque se ele abre a boca, não tem como falar de filete do xilindrão. Sem pena, se você não quer fazer o serviço, então fique na sua dente quem quer fazer. Tá bom? Eu não estou dizendo que não vou fazer não. Estou só dizendo que trabalhar para mim, mas não é negócio. Dessa vez ele disse que ia pagar melhor. E você, Zepé, quando ele faz esse trabalho? Eu falo assim que eu gosto desse negócio de roubar pão de otário. É só caro. Otário? De otário. Também. Tá bom. Ah, pronto. Eu vou conceder. Pronto. Bom lugar do ensino. Que que é do que, homem? Bom lugar do chão. Que a gente entra de mansinho pelo escorredor e aí está para garantir, tudo bonito e caro. A gente entra de mansinho pelo escorredor, tá cheio de guarda dele. E tudo dá para guarda, homem. Se a mãe fosse tira, guarda e vai refazer de bom momento. Ainda mais aqueles gordão que nem consegue correr. E aí, tu pode ser. É dois de carterenta, né? É dois de carterenta, né? É dois de carterenta, né? É dois de carterenta. Tá bom, eu tô com você também que eu tô preso no chão da mão. Os três. Então, então pronto. Tá decidido. Eu não me inscrevi pra dizer que a gente tinha fé não, eu não soube ele. Cabeu desse tamanho. Tá bom, tá resolvido. Tá resolvido. Agora você é o moço. Figa logo. Já a dona minha, Ogum, foi roubado lá por cima dela. Roubado não. Confiscado. Ah, meu Deus. Até hoje. Vou fazer um. A gente tem que ajudar, né? Às vezes a mãe é nossa amiga. Mas o que é homem? Ela diz que a cabeça é menor. É isso aí. Já roubaram, já foi. Já roubaram, já foi. Tá chegando, eu acho. Tá chegando, eu acho. Tá chegando, já já. Esperando ao menos a hora de chegar. Ao menos a hora de chegar. Eita que chancou. Tá chancado. Tá fultando? Chancou. Tá muito chancado e por isso descarrega o celular essa noite. Tá sujo, hein? Não, não. Não pode. Não pode. E aí, Maíra? O que que tá acontecendo? Olha, o que que tá acontecendo? Aquele delegado do negócio nas costas. Não achou o que fazer? Foi lá no meu pé. Ele carregou a roupa da delegacia. Agora não tá lá preso na delegacia. Eu não posso fazer nada. Falei com aquele policial que não sei por tudo que sei lá. Pra ver se ele não carregava a roupa dela pra mim. Mas ele tem medo de perder a paciente dele. Pronto, pronto. Falei com o professor amigo meu lá da UES. Professor do Tato. Sabe quem é? Talvez ele iria lá e se furtava. 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 Não tem churro, não. Não tem churro. 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 Com essa churro aqui, vai molhar isso tudo. Essa roteira aí. Oi, senhor. Porque eu conheci que a gente tem entidade. Você vai ver. Isso tudo aqui é roteiro. Ah, tudo bem. Não é roteiro, mas não. Olha tudo. Luís, como você acha que a gente pode fazer isso? Claro, meu filho. Como é que vocês vão fazer? Como é que vocês vão me ajudar? Eu não sei. Vem aqui pedir ajuda de vocês, porque a gente se conhece há muito tempo. Eu já ajudei a vocês. Vocês vão me ajudar. Já curei as doenças de vocês. Por isso, vem pedir ajuda. E essa velha tá patinando na cara. E foda. Que foda. 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 Não consigo não. Não. Forrado na areia. Vou com isso. Esse é o amor. Oi. Vocês sabem que eu tô vendo o gol. Buscando a velha da senhora. Mas eu sento muito na missa do Batista Pedro. Mas nos cartões da química. Quando tinha amigo. Saiu até o fim. Pouco mais. Falou aí do seu dedo. Nem se preocupe. Vai, Beita. Pois então vamos rezar. E vamos pedir que algum chamou. Luz iluminar da senhora. Vai. Vamos lá. Iluminar a senhora. Vos amigos. Amém. 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 Bota minha música aí. Amém. 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 Ciclatl院is. Grande drapera. Muita terra. Ei do que pobre não pode não fazer mais nada. Pobre não pode adorar seu Deus. Com certeza, maminha. Você tem razão. O Partido de repente sempre dizia. Pobre não morria quando la tudo isso era igual a Deus. Mas de que adianta, assim, quando está na vida era tão desigual. A balança sempre vem pro outro lado Deus! Que Deus! Eu sou Deus! Mãinha Como é que vamos fazer agora então? Para ajudar Ah meu filho, como vocês vão fazer eu não sei Bora e se vira Tá bom, a gente dá um jeito Me vai trazer Amanhã eu vou estar no seu terreno, não tem isso? Amanhã Amanhã Se passar, você pode tomar um juro O papo fraco Eu juro que o meu avô não é grande, viu? A gente toma pra gente Pois então, meu filho E o avô, viz, li, xangô, os abencios Axé! Asapia! Chifante ou mananta? Batala novo, gente Vamo pra ele A leite É Gente, esse sapato aqui Da mulher Foi mal, eu esqueci A gente vai ter um jeito de trazer algum Ó A gente vai ter um jeito de trazer algum Mas tem que trazer, tem que prometer algum de trazer Qual é o plano que vocês têm? E se a gente pagar essa fiança? Ai meu Deus, se eu for falar besteira, sai daqui, homem Senão vai calar Cadê a minha biome? Ó, ó Eu já sei, já sei Já que ele tá na delegacia Primeira coisa que tem que fazer é pra lá Vem cá Ô, 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 não vai dar Se a pergunta quer besteira, é deus pro besteira Aí ele pode ficar Mas só não é isso, meu amigo Vocês tem que lembrar que lá enchei quatro Ah, não é sexta 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 Vai Não consigo pensar nada não Eu pensei muito É perigosa Eu vou ser preso E lá dentro eu dou um jeito de pegar o mundo Não é sexta Mas eu não concordo com isso não Por quê? Concordo não, eu vou dizer a você, ó Se você tanto ficar na delegacia lá, ó Se descobrindo que você é o cheiro da gente aqui Você não sai nem vívido do lado, viu? E você tem um plano melhor que esse? Tô pensando e eu não pensei não Uma cabeça desse tamanho? Vai Se o processador ele doa um forte Não, não, não Vai demorar Mas é o seguinte, então Se você cair em você e pousar o seu braço direito Então troca Duas cabeças, pensa melhor ter uma E a sua Vá por três Quatro cabeças, pensa melhor ter uma Certo? Dá um jeito, dá um jeito ainda naquele Pule o seu lado Pega o bobo lá, vai ser fácil Você pega o bobo e responde Pronto Você faz pra trás Tá vendo você, ó Pois Se vocês dois vão A gente fica cuidando do trabalho E eu tenho certeza que vocês vão conseguir Vocês conseguem Eu sei Se é um zambi Delegacia quer dizer Eu sou pra eles Mas e aí Algumas vezes sabe que eles vão morrer Aí quem vai ser olímpico Eu vou ser olímpico Porque eu sou o mais bonito Eu sou o mais alto do que os pedidos Eu sou o mais alto Já sei, já sei Vamos ter sido a corrida? Não, corrida não Corrida se pode Corrida não Ai, meus filhos Não é igual que os meus filhos Ai, meus filhos Ai, meus filhos Ai, meu filhos O meu filhos Ai, meus filhos Música Já estou pronta para o combate Equipe calma e desce é calque O meu sensão de perigadismo Pegado o inferno, pega a cala Pede no ombro, tem algo que passa no anjinho Pede no ombro, sopa de vez a desculpa 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 Saiu, saiu Sopa Sopa As... que é moleque Sopa A gente é de fora Eu tenho a tela a ver com isso Deixa eu terminar Deixa eu terminar, deixa eu terminar A gente é de fora, com o tempo do meio Com isso temporal todo isso Eu não sei eu podia fechar junto com a delegacia A delegacia não é hotel A gente sabe, mano Mas só por essa noite Eu já falei na delegacia não é hotel A gente é de fora, não Não sabe Para, para, para A gente te pedir não vai dar jeito não, né? É, logo esse aqui Você tem o plano de ser preto? A gente tem que ser preto A gente tem que ser preto É o plano perfeito A gente rouba aquela mesa Espera o bordo pegar Não vai se picar, amiga Não vai se picar, amiga É, vamos passar Nós rouba na brindade Passar, passar, passar Passar, passar, passar Passar, passar Passar, para Pera, para Aura do céu, você parou Bota, bota, bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Calma, calma! Lixe, calma! Parado, parado, parado! Vamos para cima, cintura solta, pra levantar o resto do futuro! Vai, devolvo! Então era assim, e os moleques não era devido. Aí só foi a velocidade se for de deles. Calados, vamos para a delega agora! Delega! Delega-se, cara! Delega-se, cara! Bora! O que é que ele vai fazer? O cara achava que ele vai fazer só no arro dele! E aí pra ele explicar a história e atirar então não, ele tava mentindo... Não, explicaram o que você já fez, o que a gente não queria, né? What's... What's... A gente foi no Pedro roubar aquela pegada, e vamos passar essa noite aqui, tá bom? Só o Andorio! Amanhã vocês vão explicar isso aí... Direitinho... O senhor delega! Não, a gente só faz o Andorio! Vai explicar direitinho pro senhor delega! Delegacinho delega! Delegacinho delega! Delegacinho delega! Também pode ser delegado, porque eu tô pedindo com ele! Mas só o Andorio também! Zavalento! 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 Ah! Oi! Só o Andorio! Eu não queria ficar aqui! Mas a gente roubar, eu tenho que ir embora e tudo isso que não dera pra certo! Pelo menos a refeição que você aí fez ao Guilherme! Ó! Vou fazer o seguinte! Vê, ó! Vê, ó! Vê, ó! Eu faço o seguinte! Vou dar um jeito de ganhar esse lugar! Ele tá só dançando aqui, ó! Você! Dá um jeito! Pegar o robô! Prova o robô pra aquelas mãos! Dá um jeito de ganhar ele, certo? Vá lá! Aí, você tá realizado! Vá aí! Vá aí! Vá aí! Beleza! Ó! Seu guarda lá! Seu guarda! Acho que tá louco! Vá! Vá! E é moleque! É o que é moleque! É moleque! É moleque! É moleque! É moleque! Ô, seu guarda! O que era? Você até não tocou-me comer aí, ó! Não tocou-me? Nossa! Tô falando de fome! Fome! O que foi que eu falei? Que a delegacia não era o teu! Tá bom! Mas a gente pode dar um jeito, então! Assim, o que você pode me dar! Se eu gostar pra você, então! Essa coisa é assim! Já sei! Eu sou mágico, municipalmente conhecido! Hum! Você é fazendo magia! Você gosta de mágico? Eu adoro! É uma mágica! Já vi que você gosta mesmo, né? Hum! Ó, só pra começar, só pra começar pra você ver como eu sou bom, vou fazer uma magia aqui! Tenha atenção! Tá pra atenção? Hum! Peguei! Hum! Toma comigo aqui o que você deve ter, meu irmão! One, two, three, four, five! Isso! É qual? Cinco! Porque eu não entendo em inglês, né? Faz uma marcha aqui, ó! Hum! Cinco! Pô, tio! Passou com o zero! One, two, three, four, five, six! Você tá vendo aí? Você literalmente foi magia, hein? O negócio tá dando certo! O negócio tá dando certo! O negócio tá dando certo! Tá dando certo! Não, não! Eu tô vendo algum negócio pro meu próximo! Tá vendo isso aqui, ó? Quem é isso? Como você quer um equipamento que melva a vontade das pessoas? Esse é mentiroso! Como é que um equipamento melva a vontade das pessoas? Eu não tô dizendo a você, a gente faz isso na escola! Isso aqui é altamente sofisticado! Um! Ó! Eu não vou fazer nem comigo! Um! Porque eu tô preso mesmo! Um! Um! Dois! Dois! Ó! Vou fazer com o senhor, que o senhor é um homem poderoso! Aí faz o quê? Aí faz o quê? Você segura aqui! E esse negócio aqui vai subir! Adooou! Adooou! Ó! Toma aqui! Mostra um pouco! O negócio vai subir aqui, ó! Vai diminuir! Eu não vou diminuir! Eu não vou diminuir! Não vou diminuir! É! Eu não vou diminuir! Eu não vou diminuir! É! Eu não vou diminuir! É! 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 Tá vendo, ó, ó... Tá vendo? Toma, é só flexão, você não sai de sua externa, ó... Vem aqui, ó... É demais, né? Adoro malhar, meu amor... Adoro? Ó, ó, pode ter mais prazer, mostrando um pouco... Desce aqui... Desce aqui, ó... Desce aqui, ó... Vamos subir! Tá vendo? Pronto! É do senhor, certo? Pode ficar! É um presente meu pro senhor! Boa! Pode ser um presente meu pro senhor! Adoro! E aí, pegou? Boa! Pronto! Desliga! Ó! Ih! Esse policial, ele foi facinho, facinho! Agora! Difícil vai ser que ele tá na delegada, meu amigo! E o cara... O povo diz que ele é nem pro topo! De fora? Não! Vai na cara da capela do topo! Vamos subir aqui, que é uma olhagem recebida pra quem tá na delegada! E aí, deixa eu puxar aqui! Meu amigo, não vou cagar bem com essas perguntas! Você tá fazendo o que agora? Sucesso! Você tá fazendo o de novo tipo de camisão! Nossa Mãe? Eu vou dar mais de novo tipo de camisão! Eu vou dar de novo tipo de camisão! Eu quero que você me fale a verdade que você estava fazendo E melhor não mentir Como disse o seu guarda aí Nós fomos de outra cidade Ai ele é taxista Ai ele trouxe a gente Ele voltou para a cidade Para pagar outra casa Ai ele voltou mais para a casa contemporânea Ai eu estou aqui Tentei eu te fazer no tempo de ontem Para dormir em meio da roupa Se eu pedi ele para dormir em meio da roupa Não deixou O jeito que a gente inventa roubar uma dona Para poder entrar aqui junto Juntos de pé junto É preciso que uma criança dessa idade No Inventa uma história dessa É melhor não Para onde seu pai? Há um curso de sandra É bom que você me dê mito pra mim E se você tiver mito pra mim Amarelo Para molhar o sartão Guarda a mão Guarda Não faz mais parte do aplicamento Você vai vai ser Que o lote que ele é tava A tatuada da T Se vencer Olha ali dos exigentes Se tem um taxista chamado Augusto de Santos Rápido que eu não tenho que ir embora Não É só uma boa É bom né Só um tempo de turno Cinco minutos E é Já tá em quatro e meio A ligeira é esse Se ele ser com um terrinho Eu tenho que ver amanhã Meu querido É Augusto do Santos É no ar Eu não sei É Augusto do Santos Aqui no ar Augusto Salve Vai cantar isso com a minha cara Não é com a minha frente Olha o que você deu aí Olha o que você deu aí Então parece o que você falou na verdade Ele tem um carinho que tirou-se Realmente não Pode colocar ele aqui no trabalho ali Olha Um alemão Passa igual a orão Tá botando pra ser esse impacto né Eu posso pegar algum ali na série Cairo Oh Olha Pegar a jaqueta ali Seu pano não falou Eu já trabalhei demais por mim O seu Delega me deixou aqui sozinho de novo Espera aí seu Delega Ai, que carona. Não vai. Não vai. Adão. Agora vai se puxar o vídeo, sai de alguma coisa do lado dele. Quem é o líder? Você. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Olha só o que a gente pegou na delegacia. Eu disse a vocês que a gente ia conseguir. Eu sabia. Sabia? Eu sabia. Confiar assim. Ele não foi sorrido. Vocês querem saber? Não. Não. Não vai chorar, não. O médico é pequeno. Como é? Não. Não. Como é que a gente vai começar a chorar? A gente joga na delegacia. Tinha vinte quadros na torre. Eu vou fazer isso com ele. Cinco quadros na... Daquela torre. Daquela... 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 Médicênico tá velado. Sua... Pobre cartão nascimento pessoalmente. Daquela... 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 Foi a seleção da Alemanha. Eu ia ver... O migraçete tem que ficar com a onda dele. Não fica com a onda dele. Eu ia ficar com a onda. Meu Deus do céu. E aí? Onde foi? Onde foi? Conta aí. Conta aí. Quando esse homem chegou... Olha força do homem! Mostra força! Quando ele chegou, eu queria bater o pé assim, os que voavam, voavam, os que corriam, correram, os que sumiram Sobeu só uns 10, ele batendo uns 10, eu entrei e treinou tudo, saiu pela porta da frente Isso não é um mágico, ó Eu acho melhor vocês lá deixar o voo, ó Bota aqui, bota aqui Você fica aqui Bota o seu perninho, olha cá Nós não mandamos ele deixar algum do jeito, se você for... E outra coisa, eu tenho serviço pra você, preste atenção Desculpa o serviço Quando a gente tava lá no centro, a gente escutou uma história com uma madame cheia de dinheiro Cheia de dinheiro O filho dela morreu faz um tempo aí, ela tá naquele negócio chorando todo dia Caramba, velho Perfeito pra você, ó Eu quero, eu quero que você entre lá na casa dela Se fingir indelizmente, ai seu menininho Você se fica na casa, pega tudo liberal, todas as informações Pega pra gente que a gente faz um jogo Pronto, fechou Fechou? Agora Vai na hora Vai lá Ô, me diga uma coisa Aquele delegado tá sacando a sua cara, hein Ó Onde ele solta o caral punho lá, você não tem medo não? Vamos pra eu não comprar Porque eu tô todo cagado Vamos ver Ai, que lindo Ai, que lindo Tchau Tchau Quem é? Oi, dona. É que eu sou uma pobre óssea. Como você se chama, meu filho? Eu me chamo Augusto. Augusto? O nome do teu filho falecido? Eu não acredito, dona. Eu também não acredito. E o que a gente está fazendo por aqui? Eu perdi minha mãe faz uns 5 dias, dona. Estou sozinha. Nunca liguei. Faz 2 dias quando fome. Faz 2 dias quando fome. Eu não sei saber como farei um jovem. Uma obra que é que morreu em Senhora. Seria, minha filha só tem um caleche não. Posso nem trabalhar. Só uma casa de família. Aí você tá fazendo um menino pra dentro da casa tá ok. E você aí? Vai cuidar alguma coisa que até a senhora não to faz 2 dias que eu não fome. Faz 2 dias? Só não tem leite, mas tem fonte. Se você quiser, pega a fonte. Se quer. Se quer o fonte, eu vou pegar o fonte. Se quer o leite? Não tem. Se quer fazer. Se quer o fonte, eu vou pegar o fonte. Se quer o fonte, eu vou pegar o fonte. Se quer o fonte, eu vou pegar o fonte. Se quer o fonte, eu vou pegar o fonte. Sempre na parede queria vir, meu amigo, que saiu e não voltou. Apenas aquele piso que eu choro foi do acampamento desse lado. Foi pela ré. Mandei o homem botar logo. Mandei o homem botar logo. Eu disse que ele ia chegar agora. Porra, perto dele é melhor agora. Trouxe? Trouxe sim, é que você ia pedir? Busquei. Não vamos pedir isso aqui, não. É isso aqui. Não sei, viu? Que coisa estranha, né? Aqui, vai lá. Tem tudo aqui, irmão. Tem onde tem joia, televisão... Tem tudo aqui, irmão. Foi um bom trabalho, né? Pois é. Pois é. Esse menino só não é pinteiro. Mas é pinteiro. Eu acho que é melhor a gente sair. Vamos fazer essa salva enquanto a mulher está procurando ele. Vamos sair logo. Sem perna. Você vai aqui com a gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, fazer essa salva. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Enviou. E a cor? A grande não nega-sena E eu dessa vez Eu dessa vez Pô, vou passar pro grande A grandeza A grandeza Não é só brincadeira não Uma hora a mais Pesquando só e trazendo até a bandeira Não vem quando você vai trazendo pra todos Ó, vamos olhar aqui pra gente pra ele gostar Chupa, é A roupinha fina, olha aí Joia Não roubei o meu trato não É só louco Não corta aqui O que diabo foi isso? Presta atenção Chegou pra mim e disse Velho e tudo que tiver na casa A empregada chegou pra trabalhar Fala bem Fala bem Você tem que cuidar que essa menina é atacante Parana com a paralela e ele vira com o menino Fala bem Fala bem Fala bem Agora vou dar com a me pergõezinha Que reconhecimento Fala sem mulher Eu acho que a melhor gente vai conseguir fazer Vamos lá, o Consales Tô velho Que quer Você quer ir com a gente? A gente arrenda as tropas e dá só par Bora, 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 bora Bora, bora Eu não quero dinheiro não, quero dinheiro não Você perde 177, é sempre explodido? Faça o outro dia na cara da mulher para não querer dinheiro Mas Pedro, é muita injustiça eu roubar aquela pobrezinha Ah, meu, foi tão bom comigo, Pedro E eu roubar, é muita injustiça isso, não é não? Você não quer o dinheiro não? O que é que eu faço com esse dinheiro agora? Você pega o dinheiro, se vir por melhor, compra o resto que fica faltando Tá bom, vamos achar, venga Tchau, vinha Não, vim Tá bom, vim Se eu não me feio, vim Não, vim 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 É verdade! O meu sofá é acompanhar isso! O meu sofá está sem ele, inclusive! Não, deixa ele aí! Espera aí, Tia, na frente! Todos eles, todos eles você pode entrar! Ele é mais forte! Gente novos, quebra-se! Não, não deram dólar! A gente trouxe ela para passar uma ou duas noites aqui com a gente! Seja bem-vinda! Ei! Passa para lá! Vai, vai, vai! A gente é que essa novinha está no grau! É sério! É você! Dá para lá! Compartilha! Compartilha não se respeiteia, porque é só menina! E o que é que tem? O avião também não respeitava a mulher, não! Passa lá para lá! Parou! Primeiro eu vou estar a te passar nessa lente e eu furo! Ai, é? Ai, eu não posso fazer nada! Se você tem, ninguém quer a negociação! Eu quero você! Vou mostrar! Vocês têm medo de mim de eu ser! Vai! Demora o tempo! Tem medo de mim de eu ser! 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 Tem medo de eu ser! Você, tira a faca do governo desse projeto aí, para o seu campo. Você não sabe nem se defender. O que é que está acontecendo aqui? Alguém pode me dizer? Eles trouxeram essa menina aí para maturá-la com a gente. Então, no direito. Eu não mereço essas coisas, não. Você vai chamar as falas no tubo? Que elas me dizem que já não está a pressão porque eu fico bonito, né? A pressão veio até nós. Nós estamos direitos. Ei, ei, ei! Eu sou seu amigo. Fiz tudo por você, já derramei meu sangue pelo grupo. Agora, se vocês forem tocar nela, eu vou furar. Vai deixar! Cala a boca! Eu pedi o pneu ninguém. E você não pode deixar que ela não fez com o seu campo? Mas... Vocês têm raça. Vocês indivíduos têm vergonha. Ela é só garotinha. João, eu estou com você, né? Passa, sai. Tem que passar ao fundo também. Agora você quer ela para você também. Não, gente. Vocês estão percebendo? É o que vocês estão pensando. E é homem? Não, é homem. Não, é homem. É uma menina. É só menina que eu estou dizendo. É troxa, mas uma mulher. É só uma menina. Só uma menina. Ó, eu só não vou lá e pegar a força porque tu disse que ela é só uma menina. Ixi. E eu não vou porque eu vou pegar aquela galinha. Pode. Pode. E eu não vou porque eu acho que já é minha alma. É homem. Vou. E você? Eu não vou porque eu não tenho conta, né? É feito, vai encontrar um e meia. Estou bem. Dona, está de dor. Pois é. Perfeito. Não se preocupe. Se qualquer um tenta mexer no bem jeito de você, me notifique. Está bom? Vou cuidar de você. Professor, o que está acontecendo? Tá, já está aí? Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Pode indignar? Você pode andar no braço. Ai, que coisa feia. What? Estou bem. Sai! 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 Ele é o limite do mar! Jim! Você tem que ter todo mundo? Amanhã essa menina vai embora, tá certo? Ainda amanhã, é só pronto na escola Essa menina vai embora Vamos se apelhar O que é isso? Pega a galinha Pega a galinha Tá só Bora Faz muito Um quarto troço pra mim, mulher Faz assim, não me interessa Não consigo enfiar a linha no buraco dessa rua Espera aí, vamos dar pra cá que faz dois tantos Assim, ó Mas você tem isso pra querer? Costurar o meu casaco, não quer perder não Ah, então não dá pra pegar como fazer esse bem feito Se pegar o sol, você não ia nem precisar fazer Então é bom que são uns luxo Vai demorar uma filha Calma Calma Tem que se abusar Tá aqui, ó E ela chama ela Olha esse salão Olha esse salão Marmirim ficou comigo só na gola Obrigada, adoro Sacanada Tem um amigo que pode contar comigo por que precisar E a hora é precisar Obrigada Alguém de vocês tem mais alguma coisa? Tem Ei, ei Tô com cara no molestolo Então cuida pro carrito tá bichado Tô com uma coisa nas gadas, tô com uma coisa Ué, cara Debra aí O que é que você quer? É isso aí É isso aí É isso aí Todos, você quer o que é a justa de parir um a pião? Pedi por favor Que negócio é esse tipo? Cuida Olha, vou lá dizendo a notícia pornã Vou lá aguentando 120 expressões de bom ponto prazo Seu quadrinho campeão Perdeu uma batalha para a banda do Itaba E arrancar a cabeça de um dos cangacê dele Ai meu Deus Algo que coisa triste É uma égua Mas fez só um negócio tanto para passar a festa Dá pra gravar Vamos embora Vamos acompanhar Mas não, se você for, você vai morrer também E ela tem o medo de morrer, é Vamos acompanhar, fazer uma pião E vamos juntar ele nessa empreitada E lá vai encontrar a manhinha Que é mais valente do que você estudia Pô, de cara, flotar meu velho Não, não, não Se não der para a sua cabeça Diga ele que ele vai correr pra nós A cabeça Eu trinquei, mas eu tô com fome, viu Olha Pode ver isso agora Ei, tem que pegar uma lenha aqui Para fazer o fogo Por mim na verdade tem Mas tem a lenha para fazer fogo não A gente não tem fogo não Fazer fogo aí O problema é esse? Eu vou resolver para vocês Vai buscar a lenha Vai buscar a lenha Vai buscar a lenha Vai buscar a lenha Isso não é só de um tiro Vai fazer o que? Vai fazer o que? Aqui ó Vem ó Vem ó Vem ó A gente tá esquentado Não tem água não A gente tá esquentado com água Não tem água não Eu tô com fome com água Eu tô com fome Isso é quantia não sabe fazer Ó Vem ver dentro da igreja do sábado Não sabe fazer o que? É Cara Eu vou vir buscar alguém Vou botar aqui Vai 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 Ai ó Vem ó Vem ó Vem ó Vem ó Vem ó Vem ó Meu filho é o seguinte Nessa arda mara tem água e a adição Os dois não se misturam Como a adição é uma emergência Ele fica em cima E entra em combustão quando ela chega Ah sabe o que que é uma coisa ali é só? É muito inteligente É inteligente É inteligente Tá bom e é Ele é só fome Eu não quero inteligente Eu não quero inteligente Eu nunca fiz isso não Eu não quero inteligente É inteligente Eu não quero inteligente Mas eu tô falando pra ela Ela tá fazendo Sua ação boa Ela ouvir dizer as coisas Dória Por que? Não se ela vou ser de mulher E depois do outro de macho Você acha que isso é sério? Olha Pedro Eu não Concordo com isso não Por que? Eu não concordo com uma servidória Você não viu não? Não fez água pegar fogo, isso é muita inteligência A gente tem que parar com isso, de que mulher não gosta do mesmo que o homem A gente tem que ter mulher aqui no bando Se a gente treinar ela, ela pode ser uma capitã tão boa quanto a gente Ou até melhor do que a gente Todo mundo concorda comigo Não dá luz dos olhos meus, é luz dos olhos teus, é luz dos olhos teus, é luz do contrário Ai que porra, amor de Deus, explique-me bem Você é meu amor d'ora Ai que lindo Sim, você está hebrea também Eu tenho um poema também Me perdoa porque eu fiz quando eu estava com fome Dora, minha amada Você é tão doce quanto coca-água Seus cabelos me lembram um monte de tira de tripassada E seus perigos, croca Tão gostoso que tem sabor com o chá Tô bem com o povo. Agora a mulher. Ai, meu Deus. Como é que você sabe de mostrar a puxada? Mulher de estudo. Tô bem com isso. Tô bem com isso. Criatividade, não é? Guarda aí fora. Criatividade. De baixo do chão, E dois sem os cabelos. E dois matos, E dois matos, E dois matos, E dois matos, E três matos, A CIDADE NO BRASIL 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 O VARO ESTÁ MAIN SUMIDO O ENVOLVO AÍ O NEGÓS TÁ FUFRÁ A CRISE TÁ PEGANDO AÍ FESOR! FESU! TÃO SENDO QUE PEGAR NO VENO POR TODA SECA Deixa eu olhar esse aqui Pegaram o homem, ele matou 100 policiais Xiii, é duro Quem mais volta cega é do nosso E eu já sei quanto soltarei ele das gradas da delegacia Pega lá irmão, com uma faca aí Eu fui vendo o lateral das gradas da delegacia Eu vou dar um jeito aí Mostra pra você como é que eu vou dar um jeito Só deu uma decisão Ó, presta atenção vocês É por isso que eu tenho a cabeça grande e eu penso Não, tem que sentir pra alguma coisa Carrega esse peso todo Mas... Ó As gradas da delegacia É desse mesmo material aqui, ó E é resistente, viu? Por esse jeito eu não fugir Resistente demais Ó E quando eu colocar nessa solução Tá vendo o que acontece? Tá vendo? Isso aqui é o experimento que eu tô fazendo Não faz, não faz Não faz Dá um jeito Tirar a mão da senha de lá A gente vai nem ter que melhorar um negócio aí com o lado de Tchê A gente vai dar um jeito A gente vai arrumar um plano aí com o P e dar um jeito que ele é de lá Pessoal Eu venho pra notícia 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 Dá pra vocês É boa Um Dois que eu falo comigo lá no centro Eita Um Do sindicato de motorete E o outro é estudante Lá da UE Revolta com a greve Pra você passar sem volta Eu estava mais estressado Falando comigo que ele queria a ajuda dos capitões da areia Com essa greve Greve O que é greve? Greve? Greve, meu amigo É um dos trabalhadores com as ruas que ele tá pelo seu direito Esse negócio aí é bom Mas vai fazer meu amigo Como foi que ela achou a gente? Como é? Conta a história dele? Ele tá aqui dentro da cidade Você tá comendo essa fama, né? Todo mundo conhece os capitão Mas é bom Todos é mundo Mas é bom Aí eles ouviram falar dos capitões da química E resolveram usar a gente com um brigado de choque Pra terminar a greve É assim que ele quer ajudar a gente? Sim Vou dizer a você que eu não concordo com isso não Com o brigado de choque não Com o seu braço direito Eu sei que eu sou o líder Mas eu acho que é um perigo dos meninos Se eles souberem Que vocês Que nós aqui ó Faz gol de turco Saber os poderes da gente A gente tá perdido Você quer conhecer dos meninos? Eu sei que isso tá no seu sangue Eu sei que você luta pelos povos Eu conheço você a gente sempre Cara Eu acompanhei Eu luto Eu tenho vontade de lutar É pra liberdade de todos os trabalhadores A voz de todos os pobres É por isso que eu vou lutar a minha vida inteira Eu sei Eu sei Eu reconheço isso Porém eu sei Que se você for E levar os mais fortes com você O que é que vai ser do resto de sobra aqui? Eu acho que você tem que deixar o líder aqui, viu? Eu concordo com ele Eu vou votar Vota mulher Vota mulher Eu não sei Eu não sei Não sei Eu acho que é tudo que você fazia Você mandou Aquele arco tá abstrato Eu respeito Ó Eu fui aceito eu não posso Certo? Acho melhor a gente achar outro líder Certo? Mas sim Boa vida Vem aqui Opa Você como Fora eu né Mais forte testando Não Não Você como Mais inteligente desse banco Pera aqui Você se decide Você se decide Você se decide Você se decide Você como Membro desse banco Ah Você que como Membro desse banco Eu acho que merece ser o líder Eu também acho Então se ajoelhe na filha Essa aqui é mais Desculpa Boa vida Eu lhe nomeei São Boa vida Seu tome Se levanta Seu lhe do nosso banco Agora eu sou lindas que ela tem aqui É Viu Boa vida? Viva! 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 E aí Boa vida Você quer fazer o que? Bora pra quem A gente vai fazer aí Toma Não é Não Caiu Não 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 Pai Não Viva Canta Obrigado. 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 Oi, amiga. Estou aqui, né? Esperando aquele... Lé sabe que meu papão chega. Lé, se importa, mas aquele homem não acredita. Ouve esse antigo pátio. A cabeça não tem tamanho. Não, ninguém merece. Tá bom, Lé, tá bom. Depois eu ligo, né? Não faço para comer. Tá bom, já. Hashtag trabalho chato. Hashtag... Trânsito difícil. Hashtag... Hashtag adoro meu chefinho. Lindo. A coisa é linda. O que eu estou fazendo aí na minha mesa? Eu estou indo para trabalhar. Pega um trânsito ali. Está ali esquentando? Não, não. Você não está morrendo a sério. Sempre de nos almover por aí. Estou achando esse... E aí, o que é que tem de novo aí? De novo? De novo. Bom, de novidade só apareceu um... Um rapaz aí meio estranho, dizendo que exige falar com o senhor. Eu mandei falar com o senhor. Exige falar com o senhor? Exige. Aliás, mandei falar não. Está ali, mas eu vou chamar o ministro e tal. Não, vai ver, meu filho. Qual é o nome dele? Nome? Gente. Sem fetas. Sem fetas? Sem fetas? Eu vou mandar embora. Não, não. Sem fetas. Sem fetas? Sem fetas? E aqui, meu amado! Quanto tempo! Mas faça o seguinte. Vocês marcam todos os meus compromissos. Eu tenho muito o que falar à pessoa. Com esse daí. Com esse aqui. Com esse aqui. Ei, 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 ei. Toma agora? Não, não. Cafézinho, descoio. Não, não. Tem dinheiro pra isso, não. Você pega quanto tempo. É não, professor. E aí todo importante, né? Escritor, secretário. Quem está fazendo a vida? Como é o seu ilustrador famoso? E qual é o dinheiro? Eu ilustro. É. É isso que faz o ilustrador. Mas, deixa eu falar de mim. Eu não vou falar de você. Quanto tempo você viveu? O que você vai fazer? Rapaz, fez um tempo. Mas a minha filha estava resistindo, sabe? Passei dezesseis anos na cadeia. Que isso? Acusado de terrorismo. Terrorismo? Tá na escala ainda mais. E agora? Como é que você está? Não, agora eu estou bem. Tem uma vida boa. Tem um motorista. Passa a noite por dia. Todo dia passando na cidade. Vou falar o que quiser. Você tem motorista. Passa o livro tosinho, né? Mas esse prego está melhor que o meu. O que é isso? Resolvi nesse ônibus. Você continua mesmo, né? Estou vendo. Mas, como foi que você chegou naquilo? Não foi? O que foi que veio lançando? Eu estava lá trabalhando, né? Pregado em carcete. Você estava lançando um livro. Capulenta química. Estava falando de todo mundo. Você falava de esmama, aquele tapado. Falava de bota daquele fogo. Nasgada, aquele marom. E não falava de mim. E eu que fiz tanto furto em casa de mata. Você passou dezesseis anos. Parece que quer que eu falo de você. Como é que eu falo de você? Amiga, está sabendo. Vamos falar o seguinte. Vamos lembrar dos bons tempos. Lembrar do povo. Assim, a gente vai contando uma história aí. E eu falo de você. Bota ali embaixo do livro. Agradeço bem. Agradeço bem. Vamos lá. Olha. Olha o que você lembra? É. Vai saber o que você lembra. Entendeu? Sabe o que ele tem notícia? E aí? Sabe o Bala? O Bala é sindicalista hoje em dia. Ele está em tudo quanto é greve. Ele disse que é o terror da organização. Em tudo quanto é greve ele está no meio. É, certo. Olha, só que ele está do lado errado do povo hoje em dia, que está em seu lado, lá para a Banda do Uruguai, sabe? Quem está? E aí? Olha lá. Mas o que está meio bem? Sabe o que eu sei? Boa vida. O que é que tem dele com o gato? Boa vida hoje em dia. Não tem a questão do negócio que está com constelação? Sei. Ele é MC agora. MC? MC Boa Vida. Sabe aquela música? Ah, vai no fundo. A gente tem a... A letra dele, irmão. Não tem você. Está fazendo sucesso, irmão. Estou amanejadora. Qual o que faz Dora não? Não faz Dora não, porque eu não estive muito bem. Eu não superei. Não, superei. Ó, sabe a volta seca? Sim, bom mesmo. Vai voltar mesmo. Agora que eu estou levando de volta seca, pai. A menina não foi direto aqui. Deve ficar presa ainda. Não acredito. Esqueceu. Mas sabe? Deixa para lá a volta seca. Você está seca. Deixa para lá. Já lembro. Você sabe porque eu estou feliz que você está rindo. Sei. Foi. Agora isso aí você não deseja. Porque eu estou um caba bom. Inteligente. E um amigo, ó. Desse jeito você não encontra o seu sangue, não? Ah, vamos dizer que é a polícia. Vamos dizer que é a polícia? Eu estou feliz porque hoje é o dia que eu queria para todos assinar o livro. Todo mundo quem? Todo mundo, rapaz. Isso aqui vai dar. Não, mulher. Tu não é trabalhando. Gata um café. Bota um pouquinho aqui. Para entrar. Todo mundo. Todo mundo. Você vai ver o seu ensinado enorme? Até você, homem. Vai jogando. Sem pé. Não acredito. Não acredito. Está cheiroso. Sem pé. Não acredito. Sem pé. É isso que estou. Sem pé. É legal, Dom. Exato. É me sigo a vida. É me sigo a vida. Mas, ó. Tem um negócio para marcar isso aqui, ó. Certo? Segura aqui vocês. Tem pernas. Se você sabe como é que a gente vai no armazotado, aquele trem, me mostra o que é que tem nessa faixa aqui. É hospital, tá? Dado, galera? Tem injustice. Tem Patronica. O po畜 em vai biases, né? Tem uma situação não, ó. Tem la twenty um tempo para evitar dan desistemas. Aplausos